No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o melhor servidor de Pixelmon E o melhor de tudo é que esse servidor pega tanto no celular quanto no computador Então assiste o vídeo até o final e conheça o quão incrível é esse servidor Sim galera, hoje eu vou mostrar pra vocês o melhor servidor de Pixelmon para Minecraft E esse servidor ele funciona tanto no celular quanto no computador, ele é muito incrível E é por esse motivo que eu vim apresentar ele aqui pra vocês Eu estou simplesmente aqui no Pixelmon Legends galera Além dele dar pra celular tanto pra computador, é um servidor de mundo aberto Então pra você que gosta de um servidor de mundo aberto, de Pixelmon Gosta de jogar aquele Pixelmon em mundo aberto e sempre quis procurar um servidor Eu encontrei um perfeito Bom Rinos, eu chamei você hoje pra te perguntar se você está pronto pra gente explorar e conhecer esse servidor Ah mano, eu estou preparado, mas você sabia de uma coisa? O que eu sabia? Fala aí Eu não entendo nada de Pixelmon Então bom, eu entendo o básico, mas aí a gente pode estar aprendendo a jogar junto esse servidor O que você acha? Ah, pode ser né mano Bom Rinos, a primeira coisa então pra jogar em servidor é você vir aqui e dar um barra kits Porque com barra kits você pode estar pegando o seu kit básico, o seu kit VIP, o seu kit MVP, tá ligado? E até mesmo o seu kit Legends E bom, caso você queira adquirir algum VIP, tá aqui na descrição, só você passar aí no link que tá bem da hora E eu, como eu já tenho aqui o meu VIP né, vou pegar aqui o meu kit Legends, que tem um diário, o semanal e o mensal Bom, vou pegar primeiro o diário, que eu ganho até que bastante coisa, eu ganhei picareta, ganhei bastante pokebola, um celular e também 10 luck blocks Da hora Agora eu quero ver aqui o kit semanal pra mostrar pra vocês Que no caso eu ganhei umas chaves de Mega, que é a chave de Mega Evolução Eu ganhei Mint, que plantando essas Mint eu posso ganhar alguma Nature Eu tenho esse booster de XP e alguma chave mestra Mas agora eu quero ver o que que eu vou ganhar no meu kit mensal galera E eu ganhei muita coisa, tipo essa bota que faz eu ficar bem mais rápido Tem esse Lucky Egg que faz os pokémons evoluir também mais rápido E muitas outras coisas, tipo XP, Heart Candy, só coisa boa E agora que minha inventária encheu, eu só vim aqui e dar um barra EC que eu consigo abrir o meu Ender Chest E eu só vim aqui e guardar alguns itens Itens guardados, meu mano, Rinos E o que que você acha da gente já começar a abrir nessas Lucky Blocks? Já pensou, Pergolinda? O que que você acha de a gente fazer umas batalhas depois, Rinos? Ah, pode ser, mano, mas seria na minha bike Oh, é da hora, hein, mano Passa a bike aí pra nós, Pivete, eu sou tipo CJ Toma É zoeira, toma, toma, toma a sua bike aí Ah, tá, achei que você tava me roubando já Jamais, pô, o Crazy é de Osasco, mas o Crazy é herói Bom, dando um barra Warps, você consegue ver todas as Warps do servidor Tipo os móveis, templos, batalhas de torre Esse Legends aqui que já já eu vou explorar A loja, o upador, caixas, IVs Mano, tem muita coisa mesmo, cara Pô, da hora, hein, Rinos Mas assim, pra gente explorar o mundo, Rinos É só a gente pular aqui, ó E pular aqui pra fora, Rinos Pulando pra fora, começa a... É, ele já pulou, cara Mas aqui começa a nossa jornada Pixelmon, mano Cara, é muito da hora jogar em servidor aberto, mano Bom, Rinos, vamos procurar um lugar plano pra gente tá abrindo as nossas Duck Blocks, mano E, tipo, fazer umas batalhas Você tem quantas Master Ball? Ah, mano, eu tenho duas Você tem duas? Tá, então eu vou te arrumar aqui mais duas E a gente fica... Você tá com o total de quantas agora? Quatro É, cara, eu sou ruim de matemática, mano Tá, agora você tá com o total de cinco, né? Agora sim, Cris Perfeito Boa Aprendei Você pode pegar cinco lendários Eu pego cinco lendários também, tá? Tá bom Você quer fazer uma batalhazinha no final? Ô, com certeza, mano Batalhazinha Ó, vamos abrir aqui mesmo, ó Já tá um lugar bacana Ah, pode ser, mano Bora aqui, peraí Eu vou me afastar um pouquinho de ser, né? É, afasta aí Que eu não quero que vocês roubam meu Pokémon, não Pode pegar, mano Dá vontade Não quero não Beleza ainda Estou continuando abrindo aqui minhas Lucky Blocks aqui, meu parceiro Uh, já vi um Genesect Você já pegou Uh, você já pegou um lendário, cara Surtudo, mano Até agora eu não peguei nada Eu só tô pegando aqui os caras que querem derrotar meus Pokémon e conseguem derrotar Ô, meu Deus Uxi, eu peguei um Pokémon que tem cabeça de gelo Ele matou meu Sindacril Uh, cara Eu também já perdi aqui o Chinchar, mano Mas calma aí que eu tô tentando aqui achar um lendário E pelo que eu tô vendo, Rinos Eu tô com muito azar, cara Eu não tô conseguindo pegar Ó, o Noibet Ou o Noiverne Não lembro qual Pokémon é esse Ah, é o Noiverne Cara, eu tô com azar, Rinos Eu não tô conseguindo achar nenhum lendário, cara Nenhum lendário, Rinos Na primeira Lucky Block já vi mais um lendário Eu vou chorar, mano Você pegou o Ropa, não é? Aqui, ó, o meu primeiro lendário aqui, Rinos Meu Deus, que Pokémon Meu primeiro lendário aqui Vamos pegar ele Não, Capitão Você não acredita Você não acredita o que eu acabei de fazer Nossa, eu gastei uma Pokébola E eu peguei um Victory Brawl, mano Nossa, eu joguei logo a Master Ball ali, Rinos Nossa, eu peguei uma Mystic, velho Um Pokémon bonito esse aqui, velho Nossa, cara, que tristeza, mano Só tô tendo azar aí, hein, velho Não, é só azar Mas aqui eu vou tentar pegar aqui mais alguns lendários Pra tentar levar essa batalha, mano Ô, um Célib é bom, mano O Célib é muito bom Ainda mais se ele for Pokémon Trap, velho Vou pegar esse Célib aqui Se esse Célib vir em Trap, ô, Rinos Você vai tá ferrado, mano Beleza? Porque, mano, Pokémon Trap é muito bom É Pixelmon, cara Eu não sei de nada Trap pra mim é música Ah, Rinos Tô continuando aqui a minha jornada E falta só eu pegar dois Pokémon, mano Mano, meu Pokémon entrou em batalha E ele tá apanhando pra um Pokémon normal É sério? Ah, um Poipo Eu não vou pegar o Poipo ali ali Porque tá level bem baixo Mas, Kis, tem muito Pokémon aqui, cara Tem muito Caraca Eu tô indo até um pouco mais pra longe aqui, Rinos Pra não ficar ali cheio de Pokémon Mas, caraca Quem pula ali naquela parte do Sport E vai precisando de uns Pokémon, mano Vai ter sorte Que eu já tô deixando muito Oh! Oh! Zacianzinho pro Mano Crazy E vou tentar pegar ele Que Zacian? Aham Falta um Pokémon só pra eu pegar, Rinos Me ferrei, amigos Sério? Você acha? Eu peguei uma Ferromosa Ah, Ferromosa é da hora, mano Ferromosa é o quê mesmo? É lendário? É uma ultra biche Ah, outro lendário, mano Só que eu não vou pegar esse lendário, não Eu tô na esperança de pegar um lendário melhor, mano E só tá vindo a equipe Rocket pra mim, cara Pra mim, parece que o James sumiu na minha frente É, ele some, tá ligado? Mas, beleza Mano, eu falo que eu só vou ganhar se eu pegar agora um Raikwaza Mano, um Raikwaza e Zacian do meu time, Rinos Vai ser bem difícil pra você me derrotar Mas eu acho que aí ia pedir demais, né? Caraca, mano Eu não consigo Tá, ó Esse Pokémon é muito bom Mas ele tá level baixo Comparado à lendária Meu Deus, eu peguei acho que mais uma outra biche Outra? Qual? É, uma tal de... E nem vi o nome Nossa, outro lendário Peguei aqui os meus Pokémon, Rinos Dá pra gente lutar quando você pegar os seus Ah, pra mim só falta duas Luke Blocks aqui, mano Só duas? Tem uns Pokémon me metendo briga aqui Cadê você? Que aí qualquer coisa te ajuda até a abrir mais, mano Eu tenho 19 Por que você quer pegar minhas Luke Blocks? Não, eu ia te dropar as Luke Blocks, cara Sendo mó gentil aqui contigo, mas tá vendo como você é? Ah, tá bom, mano Pera aí Eu nem sei onde você tá Eu vou até você Tô indo até você Meu Deus, eu peguei um Internatus Meu Internatus? Boa, mano Vou dar um TPA em você, Rinos Você já atalha comigo Ah, é só capturar ele Já pegou todos os seus Pokémon? Peguei, mano Agora é só preparar meu timinho aqui pra... É, pra luta, né? Ó, vamos sem o inicial Coloca o inicial no telefone Você tem o inicial aí? Tem, eu vou colocar ele no telefone Cara, eu não tô conseguindo colocar ele no telefone Eu também não Pô, então a gente... Vamos jogar com o inicial primeiro, então? Ah, pode ser Você tem... Você tem Harry Candy? Harry Candy? Ah... Tenho... 32 Beleza, então coloca todas essas Harry Candy no seu Pokémon inicial Caraca, os dois é de fogo, Rinos Aqui vai ser uma loucura Então vai, Rinos Estou pronto Joguei meu inicial aí Que virou Infernape Toma, pode vir Cara, eu acho que o Infernape ganha da Taiplose, mano O cara só tem ataque de fogo Mano, você vai tomar um ataque aqui do tipo lutador Espero que leve em uma só Nossa, mas o seu é level muito mais alto que o meu, mano Esse é o problema Bom, vamos lá Eu acho que o seu vai levar o meu Vai, Taiplose Eu confio em você Você é o melhor Tá, levou, mas não tem problema Pensa, 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 pensa É, vai ter que... Infelizmente... Então, vai ter que ser esse Beleza Ah, é o Red Dragon, né, mano? Ah, véi Beleza, levei O que é forte contra isso, mano? Mano, já fala pelo nome, mano É muito fácil Mas eu não sei o que é forte contra o Dragão Ah, gelo, fada Hum... Tá, esse daí é Pokémon do tipo água Beleza, dei bastante dano Ué, mas aí você também não deu nada de dano Toma, perdeu outro Pokémon aí, Rinos Ah, não, véi Tá bom, véi Oh, Feromosa Tá, agora eu acho que você leva Esse Pokémon é mais rápido que o meu, hein Ih, errou o ataque Vamos lá Não, tá errando tudo Calma Mano, agora você tá usando só um ataque Que não dá dano mesmo O que você tá fazendo, eu não sei, Rinos Eu... Eu sou do vídeo Tá, você se bufou E agora você vai tomar Me bufei duas vezes Se bufou Ai, 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 ai Genesect Vai tomar um Red Hammer Vai tomar muito dano agora, hein Ih, ataca o primeiro Cara, você tá usando só um ataque Que não... Que não dá dano, cara Calma, eu sou burro Tá, agora você me paralisou Esse daí foi bom Eu vou fazer você... Isso, por favor Que eu ataque primeiro Eu acho que eu não vou atacar primeiro É, eu não sabia que eu ia atacar primeiro Genesect e Celebre Bom... Cara, eu vou de Zácea Eu ia colocar o Celebre Mas eu vou de Zácea Tá bom, eu vou usar isso aqui Nossa, mas eu só tenho um ataque, cara Mas é o Zácea, né Só tenho um ataque, mas é o Zácea Tá bom, vai lá Tapo o gulú Tapo o gulú Vai tomar, hein Não vou nada Vai tomar, hein Cara, eu falei que você ia tomar, mano Não Ai, eu tô vindo aí Eu tô vendo isso aí, cara Tomou Tá bom Lá vem o último Uh Tá, aqui é problema, hein É uma batalha boa Não, aqui é problema, hein Eu não tenho nenhum ataque do tipo fada, mano Senão já era esse Ternatus aí Eu descobri um negócio Por quê? Só tem um ataque que dá dano Nossa, mas também é o ataque, né É o ataque Rindo, sem nem perceber Você colocou um negócio aqui na batalha Que você tá levando toda a minha vida O quê? Mano, você deve ter colocado alguma semente Que suga a minha vida, tá ligado? Eu não sei se você percebeu isso Eu não percebi isso, não, mano Vamos lá Nossa Já era Mano, essa... Eu acho que eu perdi, Rindo Esse Ternatus vai salvar Esse Ternatus vai salvar, Rindo Nossa, meu Geresect tá horrível Ah, Deus Esse Ternatus vai levar o Geresect, mano Que tristeza Boa O bom é que eu tô me bufando Tá, agora vamos de quick attack Nossa, mano Eu não dou nada de dano, cara Nada de dano O único ataque meu que dá dano Não afeta O Geresect A única coisa que eu posso usar é Confuse Ray em você, mano Ah, isso só vai deixar meu Pokémon confuso, mano Não vai acontecer nada Nossa, o pior é que essa daqui vai ser a batalha eterna Porque, tipo, eu vou ficar aqui soltando ataque, tá ligado? E eu não vou dar nada de dano Mano, tira 2%, cara E seu ataque realmente não dá dano, Rindo? Realmente não dá dano Mano, o único ataque não afeta o Geresect, velho Cara, você quer desistir? Não Ah, tá dando dano, Rindo Ah, lá, ó Ah, lá, ó Você achou um ataque que dá dano, hein? Caraca, mano Mas olha isso É muito demorado, cara Pra eu tirar a sua vida Pô, mano É que o único ataque é de veneno E como ele é meio... Né? Você não sabe nem o que você tá falando, né? Eu quero ser horrível Eu tô errando ataque porque eu tô confuso, velho Eu tô usando o seu próprio ataque contra você mesmo Tá mesmo? É, essa é a minha mente Bom, a sua mente deu errado porque eu venci, cara Sabe por que eu não venho aí? Sabe por que eu não venho aí? Por quê? Eu não usei isso aqui, ó Deixa eu ver Se eu usasse esse... Ah, esse daí com certeza É uma aranha, né? Tipo, eu sou aranha também É E uma coisa da hora aqui nesse servidor, rapaziada É que todos os dias tem evento Assim, todos os dias tem evento aqui no servidor E toda semana tem torneio, Rhinos E, cara Quem ganhar esse torneio, Rhinos Tipo, se torna uma pessoa muito Tipo, muito monstra, tá ligado? Tipo, o mestre dos mestres do Pokémon, tá ligado? Então é assim que eu me torno o mestre Pokémon? É assim mesmo, cara Ganhando um torneio Então vai ser assim que vai começar a jornada Rhinos Ketchum Mano, eu tupido o Rhinos ganhar um torneio Mas assim, Rhinos Uma coisa interessante também aqui que a gente vê na nossa barra Warps É a loja Pois aqui na loja, ó Como vocês podem ver, tem vários vendedores Onde você consegue comprar alguns itens Que ajudam na sua jornada, tá ligado? Então é meio que o sistema de economia do servidor, Rhinos Ah, que da hora, véi É da hora também, né, mano? Ô, Rhinos, uma coisa que tá me chamando muita atenção É esse cassino, mano Vamos ver o cassino? Deixa eu ver, mano O que é esse cassino aí? Cara, eu não sei o que é esse cassino Mas eu vou descobrir, ó Seja bem-vindo ao nosso cassino Puxa alavancas e arrisque sua sorte Rhinos, eu vou puxar alavanca, Rhinos Não puxa, Ketchum Você vai perder, Ketchum Eu vou, cara Eu quero ver qual é a melhor Calma aí, deixa eu só curar meus pokémons aqui Ó, gaste 40k E ganha um pokémon de fogo aleatório Esse daqui é um pokémon aleatório por 25 mil Cara, Blaze Ah, os caras tão atirando, né, mano? Caraca, ó Pokémon específico custa 40 mil Mano, eu quero tentar pegar um de fada, hein, Rhinos Não precisa pegar um de fada, hein, Rhinos? Eu preciso pegar um aqui, ó Eu te abençoo Mano, é sério mesmo? Tá, eu tô procurando aqui, então, um pokémon do tipo fada Tem tipo fada? Tem, aqui, ó Tipo fada Puxi, ó Vou puxar Confirmar Será que eu vou ter sorte? Cara, eu peguei um pokémon do tipo fada, Rhinos Você não acredita Mano, olha esse pokémon Galera, é por isso que eu falo No Cassino não dá certo Olha esse pokémon Não, eu vou tentar outro Eu vou tentar outro, mano Vamos ver se só Se a sorte deu errado só uma vez, né Ó, vou tentar outro aqui, ó Puxei a alavanca Ah, ganhou da hora, mano Olha aqui, ó Peguei a evolução do Togepi, mano Isso daqui é bom, ó Ah, peraí Deixa eu moletar aqui um dragão, mano Deixa eu até ver Oi, ele também meio humilde Tá, tá Tá, tá Na tree até que legal Os ataques tá bem zoado Mas tá uma natureza legal Deixa eu ver Eu não tenho dinheiro Quer que eu... Tá, eu roleto pra você Fala um aí Deixa eu só guardar aqui no PC Aqui, ó Dando barra PC Qual você quer que eu roleto? Ó, o dragão Eu quero que você pegue um pokémon lá também Demorou Vamos pegar então aqui um pokémon Tipo dragão por Rhinos Caraca, ó Você vai pegar Esse daqui Ele vira o dragapult, mano Ele é o dragão mais forte de todos Caraca Que dragão lindo É, galera É assim que funciona O sistema de cassino aqui do servidor Muito massa, mano Agora outra coisa que eu quero ver, galera É as caixas, mano O que você acha da gente vir aqui nas caixas, Rhinos? E abrir algumas caixas, mano Ah, cara Eu tenho aqui três chaves Então, eu também tenho chave mega E tenho duas chaves mega E tenho chave master Mano, eu tenho cinco Eu tenho muitas chaves, cara Eu tenho muitas chaves Três chaves master Ó, eu quero abrir aqui, ó Mano, eu vou abrir todas as chaves, ó Vou primeiro abrir aqui, ó Chave master Cara, onde será que abre? Será que não é aqui? Eu acho que é aqui, ó Essa aqui, essa aqui, ó Não, fala aqui, ó Quinta geração Toda essa geração Cadê? Onde você acha que é? A caixa master aqui Sério? Uh, é verdade, Rhinos Vamos ver o que eu vou pegar Sorte Nossa Mais ou menos Cara, eu não quero mais abrir a chave massa Eu quero abrir a chave da terceira geração Espero que venha um Pokémon bom Ó, aqui tem todas as gerações E terceira geração Meu Deus, eu ia estar com pena azar Não, eu quero ver o que eu vou ganhar Oh Caraca Rhinos Mano Eu venci na loteria Nossa Olha o que eu Não, o que eu consegui Olha só o que eu consegui aqui, Rhinos Simplesmente um Groudon, mano Caraca Caraca, venci na loteria, cara Eu quero ver uma chave de Ultra Beast e uma chave lendária Você sabe onde tá, Rhinos? A caixa lendária, se não me engano, é pra ser aqui, ó Beleza, então Vamos ver aqui Chave lendária Caraca, Rhinos Você sabe de todas, mano Você é um gênio É que tá o nome em cima Pra mim não tá mostrando o nome Ó, peguei um Keldon, mano Um Keldon é da olhinha Ah, não é tão ruim, não É, eu gosto de um Keldon Ele é bonitinho, mano O Keldon é bem fofinho Ih, cadê a da Ultra Beast? Nossa, por que você colocou a máquina de Mewtwo aqui? A da Ultra Beast tá aqui do lado Tá, deixa eu ver aqui Tá, eu devolvo, eu devolvo Da Ultra Beast, vamos ver aqui Chave de Ultra Beast Cara, mano, tô gostando muito de jogar no servidor, Rhinos De verdade mesmo, cara Cara, é muito divertido Dá pra jogar com os amigos também, mano Dá, dá demais Naganadel Pô, peguei minha Ultra Beast favorita, mano Naganadel aqui, ó Cara, eu tô muito sortudo, velho Eu só peguei Pokémon bom, mano Ó, caraca, mano E, ô Rhinos, agora uma coisa que eu tô muito curioso pra ver É esse barra torneio, mano Fora que tem umas raids pra você fazer Tem Legits, Butter Tower Tem muitas coisas pra você fazer, mano Que servidor completo, velho Ó, aqui no barra torneio Dá pra fazer até Mano, dá pra fazer tudo, mano Dá pra fazer série Dá pra fazer live Cara, é um servidor bem completinho, mano Tô realmente gostando bastante de explorar ele Mas eu acho que não tá tendo torneio, Rhinos Então não dá pra gente ir no barra torneio Deixa eu então ver no... Ah, eu queria virar mestre Pokémon Ah, cara, você não vai conseguir virar mestre Mas, ó, barra Legends Caraca Tem umas coisas aqui bem interessantes Acho que tem uma loja aqui só pra VIP Eu acho que barra Legends é onde fica só os VIPs, galera Bom, eu não entendo muito bem de Pixelmon Então eu vou deixar pra vocês explorar Ó, mas aqui tem os negócios, ó Cat Combo, os móveis, o Up Então tem bastante coisa aqui Bom, rapaziadinha Mas esse daqui é o Pixelmon Legends Eu espero que vocês tenham gostado desse servidor, mano Na minha opinião é o melhor servidor de Pixelmon E, cara, é muito massa jogar Se vocês quiserem eu posso fazer até uma série Live, o que vocês quiserem Então deixa muito like E lembrando, todas as informações estão aqui na descrição Bom, rapaziada Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo